Olá, galera, e no meu canal eu sou a Teacher B, é muito prazer, muito bem-vindo se você é novo por aqui. Bom, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, a gente vai aprender inglês com memes. Que todo mundo adora memes, né, a gente já sabe, principalmente brasileiro. Mas você já pensou em aprender inglês com eles? Não. Então vamos lá, que é essa a ideia desse vídeo. Let's go. So, the first one, o primeiro, vamos lá. Me fail em inglês, that's impossible. Me fail em inglês, tipo, eu falhar no inglês? Aqui falou palavra por palavra, né, pra dar aquela ênfase. Mas o engraçado aqui, né, é que a gente não fala impossible, e sim impossible. Algumas palavras é bem confuso mesmo, principalmente polite. Polite é educado em inglês e o antônimo dele, né, é impolite. Muita gente bota unpolite, fala unpolite, mas tá errado, tá bom? Então é o que aconteceu aqui, né, essa questão de prefixes e sufixos, né, bem legal. Número dois, let's go. To start, press any key. Where's the any key? Oh, God. Pra começar, to start, pressione qualquer tecla. Any key. Pra quem não sabe, tecla do teclado é key, e teclado é keyboard. Where's the any key? Aí a pessoa falou, cadê a tecla chamada any? Né, mas na verdade, ele quis dizer qualquer tecla, e não uma tecla com o nome de any. God. Tá, vamos lá, pra próxima. Me trying to put on my jeans after quarantine. After quarantine, actually. Me trying to put on my jeans after quarantine. Oh, my God. This is definitely me, guys. This is not funny, it's sad. Então, o que que falou aqui, ó? Eu tentando colocar os meus jeans. Então, tu aprende já um verbo aí muito legal, que é put on. Put on. Então, por exemplo, ah, só vou botar um casaco e a gente vai. I'm just gonna put on my coat, and we go. Então, é bem legal saber esse verbo, hein? Depois da quarentena. Pois é, né? A gente comeu muito. My God. Next one, let's go. Can I go to the bathroom? Teacher. IDK. Can you? Essa aqui tem que saber o significado de quem, né? O que que ele falou? Ah, posso ir ao banheiro? Ela falou, não sei. Você pode? Você tem essa capacidade, né? Porque quem a gente pode traduzir do inglês pro português como poder, conseguir, né? E também pra pedir permissão, né? Nesse caso aqui, do aluno. Aí depois tá, sheets on desk. Deveria ser sheets on the desk. Ele cagou ali na mesa, né? My God, guys. I love the internet. Seriously. Let's see the next one. It's B-E-F-O-R-E. Not before. We speak English, not bingo. Are you stupid or something? That was a good one. Look at his face. A cara desse gato muito bom. Então, o que que a gente tá falando aqui nesse meme, né? Ai, meu Deus. Como a gente abrevia tudo, no inglês, gente, é muita abreviação. A série é muita abreviação. Então, ao invés de botar before, eles botam o B, que é o som do B, e o for, number four, né? E aí ele falou, ah, a gente fala inglês, não bingo, né? Tem lá a cartela, né? O B, quatro. Então, foi legal. Foi muito criativo. Eu adorei. Eu acho que é o meu favorito até agora. Let's go. The next one. I'm doing good. Nuh-uh. Superman does good. You're doing well. Let me see. You need to study your grammar, son. Ele falou, I'm doing good. Eu estou fazendo o bem. Good é fazer o bem, e não eu estou indo bem, né? Depois ele falou, não, o Superman que faz o bem. Superman does good. You're doing well. Você está indo bem. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Engraçado que ele corrigiu, né? Só que ele falou errado. Porque ele deveria falar, you are doing well. E ele só falou, you're doing well. Você precisa estudar sua gramática, filho. You need to study your grammar, son. Oh, my gosh. I like this one, too. I think it's my second favorite. Next one. Let's go. Let's eat grammar. Let's eat grammar. Oh, my God. Sim, gente. Punctuation saves lives. Eu acho que vocês entenderam isso, né? Não preciso explicar. Próxima. Do you speak English? Yes. What's your name? Yes. Great. Great English. Isso aqui é típico para quem bota inglês fluente no currículo e chega lá e você sabe falar yes. Thank you. Me too. E coisas bem simples, né? O que não tem nada de errado com isso, gente? Todo mundo tem um começo e vocês precisam iniciar, né? Esses estudos aí de vocês para poder se dar bem em entrevistas de emprego, tá? Inclusive, se você quer ser meu aluno, o link do meu curso está aqui na descrição desse vídeo, tá? E também no comentário aqui fixado. Se você quiser aprender inglês de verdade, né? Com situações. Tem 12 módulos, mais um módulo extra. Tem vários bônus, curso de pronúncia, enfim. E o preço está bem legal também, tá? É só clicar aqui no link da descrição. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. A gente viu alguns memes. Se vocês quiserem a parte 2, é só comentar aqui para mim também, tá? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Bye, bye.